Sou beija-flor, minha vida é voar Sou beija-flor, minha vida é voar E beijar as flores e voar E beijar as flores e voar Sou cantador, minha vida é cantar Sou cantador, minha vida é cantar Vamos, meus irmãos, vamos cantar Vamos, meus irmãos, vamos cantar Sou rezador, minha vida é rezar Sou rezador, minha vida é rezar E pedir a Deus para vir nos ajudar E pedir a Deus para vir nos ajudar Sou cantador, minha vida é cantar Sou cantador, minha vida é cantar Vamos, meus irmãos, vamos cantar Vamos, meus irmãos, vamos cantar Vamos, meus irmãos, vamos cantar